Canta a cidade, pra ser feliz, pra ser feliz, canta a cidade, o seu futuro começa aqui, canta a cidade É Beto, Portilho e Rafael, chegam lá! Sai pra lá, cê perdeu, perfei o erro do que eu, sai pra lá, se fudeu, agora sou mais eu Vivia sempre se achando, se sentindo atal, sempre me esnobando, não me dava moral Mas esse jogo virou, consegui desempatar, e nessa você dançou, agora pode chorar Pode chorar Sai pra lá, cê perdeu, perfei o erro do que eu, sai pra lá, se fudeu, agora sou mais eu Sai pra lá, cê perdeu, perfei o erro do que eu, sai pra lá, se fudeu, agora sou mais eu Vivia sempre se achando, se sentindo atal, sempre me esnobando, não me dava moral Mas esse jogo virou, consegui desempatar, e nessa você dançou, agora pode chorar Sai pra lá, cê perdeu, perfei o erro do que eu, sai pra lá, se fudeu, agora sou mais eu Sai pra lá, cê perdeu, perfei o erro do que eu, sai pra lá, se fudeu, agora sou mais eu Sai pra lá, cê perdeu, perfei o erro do que eu, sai pra lá, se fudeu, agora sou mais eu Sai pra lá, cê perdeu, perfei o erro do que eu, sai pra lá, se fudeu, agora sou mais eu Sai pra lá, cê perdeu, perfei o erro do que eu, sai pra lá, cê perdeu, perfei o erro do que eu, sai pra lá, cê perdeu, perfei o erro do que eu, sai pra lá, cê perdeu, perfei o erro do que eu, sai pra lá, cê perdeu, perfei o erro do que eu, sai pra lá, cê perdeu, perfei o erro do que eu, sai pra lá O seu olhar foi uma flecha E acertou em mim tão de prece Não sou poeta, nem quero ser Só me ensina a te esquecer Quando chega a noite eu me apavoro Só pensar em você aí eu choro Toda vez que eu tento te esquecer Coração não resiste, chama por você Quando chega a noite eu me apavoro Só pensar em você aí eu choro Toda vez que eu tento te esquecer Coração não resiste, chama por você O dia chega, a noite vem E eu aqui sem ninguém O seu olhar foi uma flecha E acertou em mim tão de prece Não sou poeta, nem quero ser Só me ensina a te esquecer Quando chega a noite eu me apavoro Só pensar em você aí eu choro Toda vez que eu tento te esquecer Coração não resiste, chama por você Quando chega a noite eu me apavoro Só pensar em você aí eu choro Toda vez que eu tento te esquecer Coração não resiste, chama por você Quando chega a noite eu me apavoro Só pensar em você aí eu choro Toda vez que eu tento te esquecer Coração não resiste, chama por você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Interromper nossa paixão Acabar com nosso amor Eu te amo 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 Eu te amo